Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou o que eu tenho aqui Vai, eu estou embora Eu sou o meu Deus, eu estou embora Eu sou o meu Deus, eu estou embora Eu sou o meu Deus Obrigado. 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 Obrigado.